Olá papais ou mamães, oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o Pro Leandro com mais uma aulinha de inglês, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, que Deus abençoe o resto da semana de vocês, tá bom? O que a gente vai ver hoje? Hoje, como o Pro veio falando na aula passada, a gente vai ver, vai começar a dar início realmente à matéria da segunda postiva, porque na aula passada o Pro explicou o que que a gente ia ver nessa postiva, e falou que ia dar continuidade na próxima aula, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje? Para quem perdeu a aula passada, é só prestar atenção nessa que está tudo certo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai aprender sobre animals around the world, animais ao redor do mundo, tá bom? Então o Pro vai ler aqui para vocês, por favor, abram a postiva na página 11, page 11. Então vamos lá, enquanto vocês vão abrindo, eu vou ler aqui para vocês, tá? E hoje a gente vai aprender sobre vocabulário, ok? A gente vai ver, aprender sobre vários tipos de animais, como moose, eagle, tá? Pine tree, apple tree, zoo, falcone, group, road, tá bom? Então abram na página 11, page 11. Aqui, ó. Nessa unidade, os alunos aprenderão sobre alguns animais que existem no mundo. São mostradas todas as famílias que fazem parte da narrativa desse material, e que estarão em situações nas quais entrarão em contato com o conteúdo que será estudado. Crianças, de modo geral, gostam muito de animais, então serão apresentados muitos deles, enriquecendo assim o vocabulário em língua estrangeira. Além disso, mostraremos também alguns tipos de plantas que existem ao redor do mundo. Os alunos terão sistematizado a contagem além do numeral 10, podendo chegar até 100. A partir de algumas habilidades que eles possuem, também aprenderão a utilizar o presente simples e aprenderão estruturas de frases com o verbo modal, can, com o sentido de abilities, tá? É importante que os alunos entendam que Deus criou a variedade de animais e plantas que existem no mundo. Gente, acabou a força, então eu vou ter que continuar aqui, tá bom? Vamos lá. Desculpa o escuro aqui. Voltou, graças a Deus. Vamos continuar, gente? Vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai ver, então? A gente vai ver sobre vocabulário, tá? Então, abram na página 12, page 12, perdão. É isso mesmo, page 12, 13, page 13, página 13, ok? Bora. Vamos lá. Então, vocês podem ver aí no vocabular, que a primeira palavra que tem aí é moose. Correto? A primeira palavra, só um minutinho, gente, que deu uma travada aqui, porque acabou a força. Só um minutinho. Vamos abrindo aí na página 13, page 13, ok? Vamos abrindo. Vamos abrindo. Gente, perdão a demora. Estou sem conexão com a internet, mas eu vou resolver isso aqui. Só um minutinho, tá bom? Tá bom? Tá bom. Só um minutinho, gente. Me perdoa. Vamos abrindo. Poxa vida. Acho que agora foi, gente. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi, gente. Vamos lá. Vamos continuar, então. Perdão a demora. Vamos lá. Então, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo sobre vocabulario da página 13, page 13. Começando com moose. Moose é alce, tá? Moose, alce. Então, repete com o pro. Moose. Moose é alce, ok? E o próximo, que é eagle. Eagle é... Eagle. O que é eagle? Eagle é águia, tá bom? Então, eagle é águia, ok? Eagle. Águia. Repete com o pro. Eagle é águia, tá bom? E o próximo, que é ouriço, tá? Que é hedgehog, tá? Hedgehog é ouriço, tá bom? Ouriço. Hedgehog, tá bom? Repete com o pro. Esse é bem difícil. Hedgehog. Hedgehog é ouriço, tá bom? Hedgehog. Hedgehog é ouriço, tá bom? E pine tree. O que é pine tree? Vocês sabem que tree é árvore. Então, pine tree é pinheiro, tá bom? Pine tree. Pinheiro, tá bom? Pinheiro, ok? E apple tree. Apple tree. Vocês sabem que apple é maçã, né? E tree é árvore. Então, apple tree, macieiro, tá bom? Macieira. Árvore que dá maçã, tá bom? E zoo. O que é zoo? Zoo é zoológico, ok? Zoo zoológico, ok? Zoo zoológico, ok? E glove. Glove. O que é glove? Glove é luva, tá bom? Não sei por que tem luva no meio desse vocabulário, mas glove é luva, tá bom? E falcone. Falcone. Falcone é falcão, ok? Falcone. Falcone, falcão, tá bom? Falcone, falcão, ok? Group. Falcone, group. Ah, perdão. Falcone, group. O que é falcone, group? Falcone, group é o grupo de falcão, tá bom? Que eles voam e revoaram todo mundo junto. Falcone, group é grupo de falcão. É um monte de falcão junto, tá bom? E road. Road é caminho, tá bom? Road é caminho, estrada, beleza? Então, essa foi a matéria de hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Eu vou repetir mais umas vezes pra vocês... Pra vocês aprenderem, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Moose. O que era moose? Moose é alce, ok? Moose. Alce. Eagle. Águia. Hedgehog. Ouriço. Pine tree. Pinheiro. Apple tree. Macieiro. Zoo. Zoológico. Cloth. Luva. Falconi group. Falconi group é grupo de falcão. E road é estrada, caminho, tá bom? Então, mais uma vez. Moose. Alce. Tá? Eagle. Águia. Hedgehog. Hedgehog. Porco ispinho, tá bom? Ouriço, na verdade. Hedgehog. Ouriço. Tá? Pine tree. Pinheiro. Apple tree. Macieiro. Tá? Zoo. Zoológico. Glove. Luva. Falconi group. Grupo de falcão. E por último, road, que é a estrada. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Desculpa ter acabado a força, gente. É uma hora de se imaginar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Peço pra que vocês repitam mais de dez vezes cada vocabuláriozinho que o Prom ensinou. Um beijão. E até a próxima aula. Bye, bye.